Bom dia! É nóis, estamos aqui no Allianz Parque. Vamos curtir muito hoje. Glória, NXZ, do Supercombo, da Elyse e... Amanda Gring, e o Me At Six. Chegamos! Minha mente pregando uma peça. Não sei o que é real. 7 horas da manhã, não, já são o quê? 8 horas da manhã, né? É. É. Isso aí, né, cara? Vamos trabalhar, isso aqui é trabalho. Se fosse diversão, né? A gente chegava mais tarde. É hoje. Tá muito frio aqui, mano. Puta que pariu, fodeu. Se eu ficar aí dentro, eu não vou cantar, não. Nunca imaginei na minha vida que eu ia tocar num bagulho desse tamanho. Olha isso, mano. É tipo uns 200 de mil. Masculque. Não... 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 Queimando a noite inteira Até não mais voltei Até o sol nascer Caraca, o país já salvou Perfeito Agora eu não sei peito, costas Hoje aqui no Allianz, hein A imensidão dessa porra A última vez que eu vim aqui É da Palestra Itália, em 93 Não vou me preocupar Mas sempre alguém Que quer te derrubar Querem fuder você Só querem te ver mal Lucho é ter fé no país O carnaval Poeira Pra trabalhar Poeira Não, não Poeira Pra sufocar Mas não há nada que me faça parar Pelo menos Seu camarim é aqui? Não posso falar Tirar a gama Olha, a carro é linda É abusivo isso É de muito gol louco Lindo E seu pai vai colar ele? Vou com certeza Hoje, amanhã Seu pai enrolei uma ideia com ele. Rolezeiro máximo da hora, né? Ele é foda. Ele tá demais. É nóis, hein? Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. É! 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 Tá vendo? É! É! Show it up! É tudo artificial e programado. Sua vida não é real. É uma simulação de um presadelo. Sua alma é uma equação, um algoritmo de autodestruição, sem reversão, de apodrecedor. Coração codificado, programado pra quebrar. Coração codificado, não é provável, programado pra quebrar! Música Música Música